O meu nome é Bonds. James Bond. Você sabe o nome dele. Você sabe o número dele. Agora, você vai saber quais são as duas missões dele para esta noite. Primeiro, 007 contra Octopus. E depois, 007 contra Octopus. 007, Na Mira dos Assassinos. A despedida de Roger Moore como James Bond. Especial 50 Anos de 007. Terça, 11 de dezembro. A partir das 22 horas. No TCM.